Olá pessoal, hoje nós iremos falar sobre medicina da conservação, assunto este presente na disciplina de manejo de animais selvagens do curso de medicina veterinária do IFAM. Dentro do plano de aula nós temos os seguintes objetivos, abordar sobre conceitos norteadores referentes à medicina da conservação, descrever aspectos interdisciplinares da medicina da conservação e discorrer sobre exemplos de projetos de medicina da conservação. É importante termos um bom referencial teórico para a disciplina, para esse assunto, então recomendo que vocês façam leitura da parte de medicina da conservação do tratado de animais selvagens, onde tem vários capítulos que abordam sobre o tema. Há um livro muito interessante que ele fala sobre aplicação de casos de saúde ecológica, medicina da conservação. Então, recomendo muito que vocês leiam sobre esse assunto. E há, em periódicos e revistas científicas, uma vasta literatura sobre este assunto. Inicialmente é importante trazer um pouco sobre conceitos de biologia da conservação, para que a gente possa entender a medicina da conservação. Dentro da biologia da conservação, nós dividimos ali duas frentes, que é a preservação e a conservação. Muitas vezes essas palavras são utilizadas como sinônimos, mas na teoria elas têm peculiaridades. Preservação, quer dizer que eu tenho que manter intocado um recurso, uma área ou uma espécie, eu vou definir uma área e aquele ambiente vai estar ali sem manejo humano no local. Alguns teóricos na literatura dizem que isso é um pouco utópico, porque querendo ou não, se eu tenho uma área intocada, ela vai receber de maneira indireta também influência da ação humana, por exemplo, da poluição, que pode estar interferindo também naquele determinado local, mas não haverá manejo naquele ambiente. E a conservação, ela vai manter um recurso ou uma área ou espécie para gerações posteriores através do sustentável. Um exemplo de conservação da nossa área, por exemplo, é o manejo de jacaré, manejo de pirarucu, onde eu tenho um ambiente natural ali, a presença de jacaré azul, de jacaré tinga, por exemplo, milano sucumígeis e caimão crocodilos, onde eu posso estar realizando o abate, caso seja autorizado por órgãos ambientais, de parte daquela população animal. Então, ali eu não estou fazendo uma pesca predatória, eu estou retirando apenas parte daquelas espécies naquele ambiente. E esse manejo deve ser feito de maneira bastante adequada. Na preservação, isso não é possível. Então, dentro da disciplina, a gente vai falar muito sobre conservação, no qual a nossa profissão vai estar mais inserida. E a disciplina, ela traz muito disso, de como que a gente vai fazer o manejo adequado de uma determinada espécie, por exemplo. E o conceito básico de biodiversidade, a biodiversidade é a variedade de todos os seres vivos existentes, plantas, animais, fungos e demais microrganismos, os genes que eles contêm e o ecossistema terrestre ou aquático, do qual eles fazem parte. Além disso, é importante entender o conceito de diversidade entre específicas, entre espécies e entre ecossistemas. Então, entender que um animal, uma espécie que está presente em determinado ambiente, ele faz interações com outras espécies. E interferir com uma espécie, eu posso estar interferindo em toda a biodiversidade local. E também entender que há estudos a longo prazo, bastante específicos, sobre mudanças climáticas, sobre saúde, sobre ecossistema. Então, são assuntos que muitas vezes nós não estamos tão inseridos quanto profissão, mas que acabam interferindo também dentro do nosso objetivo na medicina da conservação. Então, a biologia da conservação, ela traz aspectos antropológicos, biogeografia, ecologia, estudos ambientais, biologia evolucionária, genética, biologia de populações, sociologia, taxonomia. Com isso, eu tenho ali, por meio de estudo, eu tenho um gerenciamento desses recursos, como que eu vou fazer realmente o manejo desse recurso, por meio da agricultura, desenvolvimento comunitário, gerenciamento dos recursos pesqueiros, silvicultura, planejamento de uso do solo, manejo de populações cativas, manejo de unidades de conservação, desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, e o manejo da vida silvestre, no qual a gente vai estar bem inserido aqui nesse processo. E com isso, com essa experiência de campo e desenvolvimento de pesquisa, eu posso também ter esse feedback para o ambiente. Então, há essa interação no manejo in situ com o manejo ex situ, então acaba sendo um ciclo extremamente importante. E quando a gente fala de medicina da conservação, dessa diversidade, dessa biodiversidade, é importante também que a gente possa estar utilizando experiências também de outros locais. No caso aqui, olha que interessante. Então, nós temos aqui búfalos na região amazônica, que estão tendo contato com, por exemplo, com espécies silvestres locais. Além disso, olha essa outra foto aqui, já na região africana, que búfalos que também têm contato com espécies locais. E olha a similaridade dessas espécies, o taxon bastante próximo. Então, procurar na literatura situações que ocorrem em outros países, em outras regiões, é extremamente importante, porque isso pode trazer uma luz de um problema que pode estar ocorrendo em um ambiente. Então, dentro da medicina da conservação, a gente pode estar observando implicações genéticas e ecológicas sanitárias no processo de movimentação da fauna. Então, a partir do momento que eu tenho animais que estão circulando em um determinado ambiente, eu posso estar tendo algumas consequências. E quando o ser humano faz isso artificialmente, ou quando ele interfere nesse processo, essas implicações podem ser maiores ainda. Então, por exemplo, no manejo de fauna, a gente tem que ter muito cuidado no processo de reintrodução de espécies, na translocação de espécies, na introdução de espécies, na recolocação e no resgate dessas espécies. Eu posso estar interferindo aí na natureza com essas situações. E aí a gente pergunta por que liberar animais silvestres na natureza. Primeiro, nesses processos que a gente comentou aqui, para reconstituir uma população existente, aquele local, para restabelecer variabilidade genética e densidade populacional, para destinar e também para destinar animais silvestres cativos, no qual a gente não conseguiria encaminhar para os zoológicos, para os refúgios, para os centros de reabilitação, ou centros de triagem de animais silvestres, que hoje estão muito cheios, devido à grande presença de animais silvestres, se oriões de tráfico, o processo de antropização do ambiente. Todavia, há perigos para essa população receptora, principalmente quando a gente fala da introdução de patógenos, de alelos exóticos e de comportamentos exóticos, que podem estar sendo ou translocados, ou inseridos naquele determinado ambiente. Então, aqui a gente tem uma representação de ações de manejo de fauna, utilizando como base o mapa de distribuição da espécie, no qual ele vai mostrar um pouco aqui sobre a introdução, no caso, estou colocando uma espécie em um ambiente no qual já existiu, a translocação do animal de um local para o outro, e a introdução de um local que não era existente, e que a espécie não existia, e também da recolocação daquela espécie naquele local também. Além disso, é importante, quando a gente faz, por exemplo, uma soltura desse animal, entender quais caminhos, qual será esse novo ambiente desse animal. No caso, até uma... Nessa imagem, ele demonstra, por exemplo, aqui o processo de deslocamento de um cervo do Pantanal. E esse ambiente no qual vai estar sendo realizado a soltura tem que ser um ambiente adequado para que esse animal possa estar sendo reinserido de maneira adequada nesse local. A gente vai estar discutindo isso mais para frente. Como eu comentei anteriormente, algo extremamente importante para essa soltura desse animal na natureza é a observação de corredores ecológicos. Então, a gente consegue observar aqui, no corredor ecológico, eu posso estar interligando duas áreas preservadas, por exemplo, e com isso eu posso estar tendo uma troca genética entre essas populações que outrora estavam isoladas, aumentar a área de observação dessa espécie e tendo aí uma interação da biodiversidade de maneira mais adequada. Então, aqui, por exemplo, na situação, nessas duas situações, mostra um pouco do esquema. Sem um corredor que liga as populações e quando o corredor é estimulado, quando ele é realizado. Lembrando que esse corredor pode ser também utilizado pelo ser humano de maneira que o ser humano vai estar inserindo espécies vegetais, por exemplo, para que essa região fique pronta, se restabeleça de maneira mais rápida. Então, aqui, na situação 1, nós temos a população A com a enfermidade X, com uma pressão de caça muito grande, e a população B isolada. A partir do momento que eu faço um corredor, eu tenho aqui as duas áreas tendo o contato entre essas populações que estão isoladas. Imagina uma espécie, por exemplo, como o saguínio zubicola, que eu tenho um grupo isolado aqui e um grupo isolado aqui. A tendência é que essa espécie ela tenha uma extinção nesse local, que esses animais venham a óbito principalmente pela escassez de recursos naturais no local e também pela caça. Então, aqui eu consigo ter uma translocação. E aí, onde entram alguns estudos que devem ser feitos. É possível que, por exemplo, esse animal, esse grupo da população 1 tenha uma enfermidade e com esse contato com a população B, essa enfermidade também seja passada por esses animais. Então, não é algo tão simples, né? Mas é importante que a gente também entenda a saúde desses animais justamente para que não tenha um problema para outra população. Além disso, como eu comentei na aula de educação ambiental, é importante fazer uma sensibilização da população para evitar a caça, a predação, a captura desses animais na natureza. Então, há uma tendência quando a gente fala de conservação de espécies, quando a gente fala de estudos e com espécies da fauna silvestre, o corredor ecológico acaba sendo um caminho bastante interessante. Aqui foi criada uma proposta para a criação de corredores ecológicos no salão de Manaus, no salão de coleira, onde várias áreas verdes, vários fragmentos florestais, eles vão estar interligando, tendo esse contato com o meu comitê na situação 1 e na situação 2. E é até interessante que sejam feitos estudos a curto, médio ou prazo para saber realmente a importância desses corredores ecológicos para aquela determinada espécie. Lembrando que a partir do momento que eu faço o processo de conservação de uma espécie, outras espécies também vão ser beneficiadas. Como eu falei anteriormente, a biodiversidade vai ser contemplada apenas por um projeto de uma determinada espécie. É o que a gente chama de animais-bandeira, animais guarda-chuva. Esse conceito dentro da conservação, o estudo de conservação é extremamente importante. E normalmente são escolhidas espécies que têm um atrativo, que é uma percepção ambiental da população mais positiva. Então, é importante que seja escolhida uma espécie claro, que esteja ameaçada, de extinção, que há de se ter um cuidado maior com essa espécie, mas é importante fazer também esse processo de sensibilização da população em relação a isso. E tem vários exemplos no mundo, ótimos exemplos no mundo com corredores ecológicos, inclusive corredores suspensos, como vocês estão vendo. aqui nessa imagem. Além disso, é importante a gente dialogar e discutir as perspectivas para a conservação de fauna no Brasil e esses desafios para a conservação da fauna amazônica. Primeiramente, é importante fazer o processo de educação ambiental, para que a população entenda a problemática. E um grande problema que nós temos no Brasil e na Amazônia é o desmatamento. Então, a partir do momento que eu tenho uma fragmentação nesse local, onde eu retiro a flora desse local, obviamente, por consequência a fauna vai ser atingida. E com isso eu vou ter essa fragmentação do ecossistema e perda de habitat. Por mais que se façam manejos de resgate de fauna, o impacto vai ocorrer. E, por exemplo, se eu faço um processo, se é realizado um processo de queimada, por exemplo, vão ter espécies que não vão conseguir realmente realizar nem a retirada por meio do ser humano nem a rota de fuga. Imaginando uma queimada como essa, uma preguiça bentinho, uma brade para os tridátiles, ela vai conseguir fugir? Não, ela vai ser queimada viva, infelizmente. E isso é bastante temerário. os invertebrados também vão via óbito. Invertebrado esses que acabam sendo uma base dentro da biodiversidade. Então, o processo de desmatamento é crescente no nosso país e, infelizmente, vem gerando um impacto muito grande para a fauna silvestre. Outro ponto importante são as invasões de urbanos, onde as cidades vão crescendo cada vez mais, quanto em ambientes mais preservados, com o avanço também de cidades, mas o avanço principalmente da pecuária e da agricultura. outro ponto importante são as invasões biológicas, a introdução de espécies exóticas. Então, aqui, algumas espécies tanto de flora quanto de fauna estão sendo inseridas no nosso ambiente, por exemplo, a inserção da tilápia para a criação comercial. já é possível encontrar a tilápia nos nossos rios, nos nossos igarapés, e aí, exemplo também, o pombo doméstico, o javali, essas espécies elas acabam competindo, essas espécies exóticas acabam competindo com as espécies locais, isso gera um impacto muito grande. Além, lógico, quando a gente está falando de inserir a espécie, ela também pode estar contribuindo também na questão sanitária, eu também posso estar trazendo patógenos para o Brasil, e esses patógenos podem gerar impacto também para a fauna silvestre. Outro ponto é sobre exploração de recursos naturais, então, a natureza muitas vezes é saqueada, ela é retirada dos recursos até extinguir esses recursos, principalmente, a gente traz como exemplo o tráfico e a caça, a gente comentou sobre tráfico e mais silvestre e caça também na disciplina na aula anterior. e esse impacto ambiental deve ser corrigido também pelos órgãos competentes e a medicina veterinária ela vai estar presente nesse processo. quando a gente fala de emergência ambiental e ações de redução de impacto de fauna a gente traz um pouquinho dos desastres naturais e dos desastres provocados pelo homem. Entender o ambiente no qual está inserido é extremamente importante para poder ter um plano de ação para a correção. nos desastres naturais nós temos os desastres geofísicos terremotos erupções vulcânicas deslizamentos de massa e sedimentação a gente teve no Brasil infelizmente o rompimento da barragem de Brumadinho onde a fauna silvestre foi bastante impactada é importante entendermos entendermos isso também a gente falou bastante de desmatamento de queimada na slide passado mas também esses desastres provocados pelo homem são extremamente importantes então nós temos desastres naturais complementando desastres hidrológicos biológicos meteorológicos climatológicos e provocado pelo homem tecnológicos e industriais como explosões vazamentos de gás incêndios estruturais veneramentos radiações e vazamentos de produtos químicos e complexos e mistos conflitos armados guerras atos criminosos miséria esse planejamento esse planejamento nesse planejamento é importante entender os equipamentos que podem estar presentes o treinamento da população de quem vai receber e atuar naquela emergência ambiental exercício de simulação e com isso avaliar e corrigir esse processo é interessante comentar por exemplo em regiões onde passam petroleiros navios petroleiros é importante que se faça treinamento em determinados locais justamente para que se ocorrer um derramamento de petróleo já ter uma equipe ali pronta para realizar a ação então normalmente há centros especializados em determinados locais e essas pessoas elas sempre estão em alerta em prontidão para caso ocorra esse tipo de situação claro que ninguém torce para que ocorra isso mas se ocorrer uma emergência ambiental que esse ciclo esteja completo então aqui já na prática um ciclo de planejamento e preparação para emergências adaptada da FEMA onde nós temos aqui identificação por exemplo de um pinguim com um processo de emergência ambiental e aqui a utilização de baias individuais coletivas locais de higienização limpeza triagem clínica e soltura desses animais então a gente traz aqui um processo de triagem desses animais durante uma emergência ambiental então aqui o animal resgatado direcionado às instalações previamente organizadas o animal vivo identificação e abertura do pontuário e a triagem realizada por um profissional experiente o animal morto o animal morto ou em outra situação pode ocorrer o animal morto ao ingresso colocado no refrigerador após identificação do documento de carcaça necrópsia e documentação e destinação apropriada da carcaça detalhe nesse processo de necrópsia é interessante fazer uma investigação adequada nesse animal vivo aqui se for necessário realizar uma eutanásia a gente observa a mesma situação que da necrópsia então animais com menores chances de sobreviver indivíduos agônicos valores sanguíneos excessivamente baixos caquéticos qualquer lesão músculo esquelético causando dor intensa por exemplo fraturas esportes fraturas múltiplas lesões coriações extensões e profundas lesões crônicas que necessitam de cuidado intensivo hipotermia persistente sintomas suspeitos de emergências infecciosas contagiosas e zoonoses então entender que agente infeccioso por exemplo vai estar atuando aquele processo é extremamente importante seja nos animais eutanasiados seja nos animais que já vieram a óbito porque esse esse indivíduo eutanasiado ou necropiciado ele serve de amostra para aquela população então a gente a medicina veterinária a gente observa o indivíduo mas esse indivíduo ele é uma amostra para o coletivo tá então vendo aqui esse animal não foi eutanasiado então ele vai para uma para uma triagem prioritária né emergencial espécies ameaçadas raras significância cultural espécies protegidas por tratados internacionais indivíduos com maiores chances de sobrevivência remover excesso de contaminantes nos olhos o bocadarina secar o animal molhado pesar e registrar escolar corporal ferir temperatura exame físico com com a amostra de sangue né amostra laboratorial hidratação e aquecer ou resfriar conforme constatação do exame físico tá e tratar secundariamente manter indivíduos em local seco aquecidos e quietos enquanto esperam avaliação espécies mais comuns e indivíduos com menores chances de sobrevivência né com sinais de toxicidade fratura hipotermia leve então a gente traz apenas um esquema aqui adaptado tá mas esse esquema ele pode ser utilizado para uma área né para um bioma específico tá mas retornando é importante que tenha um planejamento os órgãos ambientais a sociedade civil se mobilize para que tenha essa prevenção e aí vem a pergunta né será que nós estamos preparados para alguma emergência ambiental para essas emergências ambientais que a gente citou anteriormente tá então de novo as secretarias né os órgãos ambientais e a sociedade civil ela tem que se planejar para isso tendo essa base a gente comentou a gente traz aí o conceito de medicina da conservação que nada mais é do que a ciência interdisciplinar que estuda as múltiplas interações entre patógenos versus doenças e entre espécies versus ecossistemas porque ela é interdisciplinar porque ela vai envolver várias profissões tá médico veterinário biólogo engenheiro ambiental engenheiro florestal engenheiro de pesca atores extremamente importantes nessa ação tá zootecnistas sociólogos antropólogos também podem estar contribuindo psicólogos nesse processo tá então entender como como que os patógenos eles podem formar doenças extremamente importantes mas esses patógenos eles podem estar inseridos num ecossistema inserido num determinado ambiente em apenas gerando doença em apenas poucas espécies ou em várias espécies lembrando que a gente pode ter o processo de mutações né de micro-organismos então esse micro-organismo que outrora esse micro-organismo que outrora ele apenas causava doença em uma determinada espécie devido a uma mutação ela pode estar gerando doença para outras espécies também principalmente vírus tá e esses patógenos eles podem estar sendo inseridos é é em novas em novos locais tá então um patógeno lá da é que havia apenas no sul do Brasil devido a migrar devido ao transporte a introdução a reintrodução a translocação o tráfico de animais silvestres né a partir do momento que eu movimento o indivíduo tá esse micro-organismo ele pode estar sendo movimentado também lembrando que é é importante relembrarmos o conceito de de que os micro-organismos eles 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 utilizam o corpo do animal como um transporte né como ele fica habitado naquele local e a partir do momento que esse animal ele tem contato com o novo ambiente esse micro-organismo ele pode estar pode estar sendo dissipado para aquele local tá então a medicina conservação ela estuda isso focando na conservação de espécies tá e com o objetivo de promover saúde ecológica tá então a gente vai observar a saúde vegetal saúde da flora né saúde animal saúde humana com isso eu tenho a saúde desse ecossistema no qual há interligação desses três atores né com a saúde ecológica tá promovendo aí uma saúde nesse ambiente tá e e é interessante fazer a relação também com o conceito de One Health né com a saúde única tá no qual nós temos aqui a saúde humana saúde a saúde animal e saúde ambiental tá onde se estuda todos esses fatores também tá sobre a medicina humana saúde pública né a esse network social esse contato social tá evolução da medicina urbanização ecologia né domesticação medicina veterinária enfim sobre vários fatores que vão estar presentes também nesse nesse processo então a medicina veterinária alguns colegas comentam que é ciência para as crises ambientais então principalmente as pandemias né então se nós temos um micro-organismo em determinado local ele rapidamente pode estar sendo dissipado para outros locais seja pela movimentação humana seja pela movimentação animal tá então nós temos aí um quadro histórico mostrando algumas algumas doenças que ocorreram desde 1970 onde os animais estavam envolvidos tá é houve uma mobilização muito grande na gripe aviária no começo dos anos 2000 e infelizmente hoje a gente passa por uma pandemia do agente etiológico SARS-CoV-2 que causa a doença Covid-19 mas que ainda não coloquei uma reticência ali ainda não se sabe a origem desse desse micro-organismo e há bastante estudo para entender ali como que se deu o início desse agente etiológico tá mas é sabido que há vários tipos de coronavírus e esses coronavírus muitas vezes são específicos de espécies tá aquilo que a gente comentou anteriormente tá são espécies de micro-organismo específicos de espécies animais tá então o futuro ele vai mostrar aí demonstrar pra gente como que vai estar inserido aí a Covid-19 dentro desse contexto da medicina da conservação também agora o que que é extremamente importante entender essa relação de patógenos e espécies tá então se nós temos ali um cachorro selvagem africano tá no qual ele pode ter contato por exemplo com a com a raiva e com a sinomose com essas doenças né com com esses agentes etiológicos que são oriundos do cão doméstico tá então é importante entendermos isso no contexto da medicina da conservação tá onde nós temos espécies que vão carrear patógenos espécies domésticas ou ser humano tá que vão carrear esses patógenos para espécies silvestres e aí eu posso estar dizimando populações silvestres na fauna silvestre por conta disso porque essas espécies não tem um sistema imunológico adaptativo adequado para o combate desses novos micro-organismos tá e aí trago pra vocês aí alguns exemplos discorridos por o 2003 uma coisa interessante da medicina da conservação é uma correlação com que a gente observa a correlação do manejo de animais domésticos sua consequência para a fauna silvestre tá então na figura 126 do tratado de animais selvagens ele demonstra na índia o manejo profilático de rebanho de produção protege as populações selvagens de rinocerontes indianos então a partir do momento que eu faço o manejo parasitário infeccioso dessas espécies domésticas eu estou protegendo rinocerontes por exemplo o carrapato que estaria ali habitando o rebanho bovino se eu faço o manejo parasitário desse carrapato eu vou estar eliminando do ambiente esse carrapato e aí por consequência não vai estar atingindo espécies silvestres tá existem vários estudos nesse sentido e aí a gente vê uma correlação positiva mas também eu posso ter correlação uma correlação desse manejo de animais domésticos negativo tá então por exemplo aqui é um exemplo de de bovinos que eram tratados por um anti-inflamatório e alguns abutres alguns alguns urubus silvestres eles ao consumir essa carne eles estavam vindo a óbito tá e tentou entender ali o porquê que eles estavam vindo a óbito no processo de investigação epidemiológica achavam que por exemplo poderia ser como hipótese algum micro-organismo que estava atuando e no final das contas esse animal ele estava sendo intoxicado por esse anti-inflamatório que ainda estava presente no músculo no corpo desses bovinos tá então esse manejo de animais domésticos e sua consequência para a fauna livre tanto pode ser positiva quanto negativa também e aí entra a vigilância epidemiológica então os animais eles podem ser bioindicadores se um determinado micro-organismo tá circulando num determinado ambiente tá então como a gente comentou sobre saúde do ecossistema então se eu tenho por exemplo uma gente teológica por exemplo a leptospira presente numa espécie silvestre no caso da mucura do gambá de delfos marsupiales se eu faço um inquérito epidemiológico capturando esses animais e enxergando que a presença de leptospira nesses animais quer dizer que está no ambiente e que o ser humano ele pode ser também atingido por aquele determinado micro-organismo e aí eu trago aqui uma série de trabalhos que desde desde a ida de 84 no caso do salvais que eu estou mostrando trazem indícios indícios não que comprovam a presença desses micro-organismos em espécies silvestres então aqui no caso a presença de leishmania em didelphos albiventres presença de leishmania em didelphos albiventres também lembrando que alguns trabalhos eles tanto observam a questão do PCR a presença do agente etiológico no animal quanto de soroprevalências ou seja que o animal teve contato com aquele micro-organismo aqui isolamento de leptospira em didelphos albiventres prevalência de anticorpos de toxoplasma em didelphos albiventres primeiro isolamento de sarcocistes em didelphos albiventres cientistas investigam morte de dezenas botos cinzas na baía de cepetiba e aí foi comprovado que era um albivirus que estava atuando nesses animais foram detectados anticorpos de imorbilivirus e bactérias como aeromonas pseudomonas pastorelas e fungos e protozoares também nesses animais e infelizmente muitas vezes esses animais eles vão estar sendo atingidos por doenças humanas como no caso o surto de febre amarela em doenças humanas em doenças que estão no ambiente no local e eles como eu comentei vão servir de bioindicadores para dizer que há a presença desse vírus e agora alguns exemplos de projetos que atuam na medicina da conservação então aí existe o Instituto Brasileiro de Medicina da Conservação que é a TRIAD que faz vários trabalhos com medicina da conservação inclusive em ilhas como Fernando de Noronha para entender principalmente a parte epidemiológica de determinadas doenças que atingem animais silvestres o Instituto Procarnívoros que faz uma ação bastante interessante ali na região do Pantanal principalmente que atua fazendo investigações epidemiológicas também em carnívoros o Instituto Tamanduá que atua esse projeto ele é bastante amplo ele atua no Brasil como um todo ele trabalha com as três espécies de Tamanduás que nós chamamos no Brasil que é o Tamanduai o gênero Ciclopes Ciclopes do Dátilus o Tamanduá Bandeira o Mimercofa Tridátila e o Tamanduá Mirim que aqui a gente chama no Amazon chama de Mambira que é o Tamanduá Tetadátila tem vários projetos do projeto do Tamanduá ele é um projeto bastante antigo com bastante sucesso o Instituto Mamirauá que também foca o seu trabalho como um trabalho de base mas também na parte de manejo de animais silvestres inclusive o manejo para o abate também de algumas espécies que são permitidas pelos órgãos ambientais e aqui no IFAN nós temos o IFAUNA que a gente também procura trabalhar e fazer inquéritos epidemiológicos também de algumas espécies silvestres principalmente aqui na região amazônica na região do entorno de Manaus Então nós temos os desafios da medicina veterinária na medicina da conservação então dentro desses desafios entender a medicina da conservação a saúde única focando estudos de doenças que vão estar atingindo espécies silvestres enxergar os animais silvestres sentinelas como bioindicadores também nesse ambiente urbano no qual está tendo essa antropização fazer essa correlação de animais de vida livre animais domésticos e o ser humano como que ele vai estar quais doenças podem estar atuando nessa nessa tríade a medicina comparativa aquela tabela eu mostrei por exemplo que patógenos que atingem cães domésticos podem atingir cães silvestres também a exploração da diversidade desses animais de vida livre como que isso pode atingir e ter como consequências para a vida livre e a sustentabilidade como o ser humano ele vai estar nesse ambiente e degradar o mínimo possível aí eu trago a questão das pegadas ecológicas cada ser humano ele tem uma consequência ambiental não tem como dizer que nós não temos e aí a gente por meio da da sua ação como indivíduo eu posso diminuir ou aumentar essa minha pegada ecológica área de atuação do médico veterinário e medicina e conservação então nós temos aí zoológicos os setas os centros de reabilitação o mantenimento de fauna silvestre o manejo na natureza resgate de fauna pesquisa e extensão eu comentei bastante isso na aula 1 caso vocês acham interessante podem revisar essa parte lá e os desafios da medicina da conservação então é uma atividade multiprofissional então é é imprecedível uma equipe para atuar nessa ação envolvendo várias profissões e dentro das profissões envolvido também várias disciplinas é é um tema que ele é uma área que ele também pode ser interdisciplinar onde duas disciplinas conversam tá entre o assunto multidisciplinar onde várias disciplinas atuam nesse processo ou transdisciplinar onde eu tenho um tema base é onde várias várias áreas do conhecimento vão atuar então é uma atividade multiprofissional muitas vezes transdisciplinar tá a capacitação do médico veterinário a nível ambiental tá a gente tem uma base muito forte dentro da academia toda via essa parte de gestão ambiental às vezes a gente não está muito bem inserido tá então é importante fazer também esse processo de qualificação tá e aí os desafios em relação ao caráter individual desses animais a ausência de parâmetros físicos de determinadas espécies muitas vezes as espécies vão ser mais conhecidas a partir do momento que se faz esse manejo esses animais podem apresentar sinais clínicos ausentes não aparentes não específicos e equipamentos de diagnóstico pouco específicos também então a medicina ou a triagem desses animais acaba sendo um desafio muito grande tá vejam que numa emergência eu posso ter posso estar atendendo tanto por exemplo uma anta uma onça e ao mesmo tempo atender um um ventivi tá então é importante que esse planejamento seja adequado e essa 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 conduta mais fiel possível né de maneira mais adequada possível e por fim a vigilância ativa e passiva então não basta a gente só receber passivamente essas informações tá a gente tem que ir atrás tem que fazer inquéritos epidemiológicos fazer trabalhos de prevalência de incidência justamente para que a gente evite problemas maiores em relação a a medicina da conservação saúde única também e por fim eu faço essa reflexão para vocês tá em relação à medicina da conservação será que nós temos espécies que estão sentenciadas para extinção tá então nós temos aqui na região de Manaus uma espécie né que é bastante conhecida já pela população devido ao processo de educação ambiental que foi realizado né tem várias várias frentes aí trabalhando para que a população ela se identifique com essa espécie que ela faça o manejo adequado dela tá entenda que essa espécie é uma espécie importante no caso aqui o sal guenus picola né o sal de coleira que no no qual tem como habitat aí a região de Manaus Rio Preto da Eva até próximo de Itacoatiara tá é uma espécie que tem inúmeros problemas tá e a gente tem que fazer uma reflexão para saber como que ela pode tá como que eu posso corrigir esses problemas tá então finalizo aí a disciplina com as referências tá com essa tirinha do do Armandinho que que traz aí qual qual deve ser o nosso papel frente as questões ambientais então bons estudos e qualquer coisa a gente está à disposição tá o o o o o Obrigado.